Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. A palavra de Deus aqui nos falando sobre a nossa jornada e como nela nós precisamos desenvolver essa qualidade chamada paciência. A paciência é uma virtude, uma virtude que nos fala de suportar os dessabores, suportar as dificuldades, suportar as infelicidades. A paciência também nos fala de persistir numa atividade difícil, numa atividade difícil. E aqui a palavra de Deus, ela faz um comparativo para falar sobre essa paciência que eu e você que nós precisamos desenvolver na estrada da vida. E ela nos conta sobre um agricultor. Quando ele vai lá e planta, ele não pode ficar lá olhando para aquela semente nervoso, ansioso, querendo que o fruto seja produzido com rapidez. Ele sabe que ele precisa aguardar o tempo, diga assim, o tempo. Amado ou amada, Deus está dizendo a você, você plantou, você está plantando. Saiba que você precisa aguardar o tempo. Quantos estão querendo colher antes do tempo? Quantos estão agora nervosos, desanimados, até já se deixando levar pelo sentimento de frustração? Por que não estão vendo os frutos produzindo ainda? Deus está dizendo, ainda não chegou o tempo. O agricultor, a Bíblia está dizendo que ele aguarda. Diga aí, aguarda. É para você fixar na sua mente. O tempo, o tempo, aguarda. Tiago capítulo 5, eu li o 7 e o 8. Aí a palavra de Deus diz assim, vejam, ou seja, observe. Pernambucanamento falando, repare. Como o agricultor, ele aguarda, ele espera, ele coloca lá a sementinha e ele espera a terra produzir a preciosa colheita. E como espera com paciência. A Bíblia enfatiza aqui, esse tempo de espera e com paciência. Até virem as chuvas do outono e da primavera. Glória a Deus. Aí agora vem o conselho da palavra de Deus. Sejam também pacientes. Deus está falando com você, amado, essa manhã de segunda-feira. Você que acordou impaciente. Você que já começou o seu dia irritada. Você que já iniciou o seu dia irritado. Dizendo assim, eu não aguento mais esperar. Deus está dizendo, aguarda com paciência. Espera no tempo certo, vai brotar, vai crescer. Você pode não estar vendo agora, mas vai acontecer. Vai produzir frutos. E vai ter colheita. E vai ter colheita. Você não plantou? Para quem plantou, tem colheita. O conselho do Senhor é o seguinte. Sejam pacientes. Vai arrumar o que fazer, amada. Vai arrumar o que fazer, meu amado. E eu não estou falando que você é um desocupado, não. Eu sei que as atividades são muitas. Eu estou falando de você focar em outras coisas. Porque tem gente que colocou a cadeira lá perto da terra e está lá, focado na semente. Tem gente que não consegue fazer nada mais. Só consegue estar ali olhando para o que foi plantado. E dizendo assim, por que não nasce? Que demora é essa? Vai demorar para chegar o outono. A primavera, a Bíblia diz. Veja como o agricultor espera com paciência até virem as chuvas. Mas ele sabe que tudo tem um tempo. Não adianta sentar, colocar a cadeira e ficar olhando lá para a semente. Esperando os primeiros sinais de vida. O Senhor está dizendo assim, deixa lá. Você não plantou? Você não plantou? É só você aguardar agora. Você não fez? Mais um pouquinho de paciência. Ei, mãe. A semente que você plantou nos seus filhos tem a paciência. Vai germinar. Vai gerar. Vai produzir frutos. Ei, esposa. A semente que você está plantando aí na vida do seu marido. A Bíblia diz que a semente ela não morre. Tenha confiança no Senhor e na palavra do Senhor. A semente que você plantou tem a paciência. Vão vir as chuvas do céu. Vai produzir. Vai crescer. Aí o conselho do Senhor é o seguinte agora. Sejam pacientes. E fortaleçam o seu coração. Como sempre. Eu sempre observo que a Bíblia faz o seguinte. O Senhor. Ele nos fala sobre algo. E depois ele nos dá conselhos. Isso aqui é assim, mas você tem que fazer assim. A Bíblia, ela é tão perfeita. E ela sempre nos apresenta os caminhos. Como o médico faz. Ele dá o diagnóstico. E ele apresenta o remédio. Não adianta o médico dizer que você está doente do coração. E não te apresentar o tratamento. As medicações. Não adianta. Semana passada nós pregamos sobre Marta e Maria. Quando Marta está irritada, preocupada. Porque Maria, ao invés de estar na cozinha, está lá sentada com Jesus, ouvindo Jesus falar. Jesus olha para Marta, dá o diagnóstico a Marta, dizendo. Marta, o teu problema não são... Não é tudo que você tem para fazer. Não são as coisas. Não é o trabalho da cozinha. Não é a comida que você tem que preparar. O teu problema também não é a tua irmã que está aqui. Tadinha da tua irmã, está só ouvindo a palavra. O teu problema é o que está dentro do teu coração, Marta. Você está preocupada. Você está irritada. Você está afadigada com muitas coisas. Você deixou as preocupações te tomarem. Roubarem a tua alegria. O Senhor deu o diagnóstico. O teu problema é esse. Aí depois ele dá a cura. Ele diz, olha, só uma coisa te é necessária. O que a tua irmã escolheu. Maria escolheu a melhor parte. Que você deveria ter escolhido também. Essa é a cura para os teus dilemas. Para que você possa enfrentar o serviço da cozinha com alegria. Para que você possa ver a atitude da sua irmã e não querer interromper o que ela está fazendo. Para você não ficar querendo tomar conta da vida dos outros. Para você não ficar tão preocupado com as atitudes dos outros. O segredo é escolher a melhor parte. Veja, o Senhor ele dá o diagnóstico e ele dá o remédio. Para a gente obter a cura. Aqui a palavra de Deus está de igual modo fazendo. O Senhor está dizendo, tenha paciência. Agora o segredo de você ter paciência é você ir fortalecendo o coração. Você está aqui hoje acompanhando essa live. Você está fortalecendo o seu coração. Oh glória a Deus. Você está se enchendo de poder do céu. Amado, amada. Você nem imagina, mas você está escutando essa palavra. Talvez você esteja aí lavando seu prato. Talvez você esteja aí tomando seu cafezinho da manhã. Talvez você esteja aí igual uma barata tonta pela cozinha. Meu Deus, corre para um lado, corre para o outro. Mas tem hora que você para assim e escuta a palavra. Está colocando a roupa no tanque. Está indo para o teu bia de trabalho com o fonezinho do vidro dentro do ônibus. Você é taxista. Você é motorista por aplicativo. Você é caminhoneiro. Está acompanhando a live. E você não imagina a mudança que essa palavra está promovendo no teu interior. Você não imagina como esta palavra que eu, esta mortal, esta pecadora que está transmitindo para você. O poder não é meu. O poder é da palavra de Deus. Ela vai aí até você e ela penetra e vai até a divisão da alma e do espírito, como ela mesma nos fala. E das juntas e medulas. Ou seja, isso fala de profundidade. Ela entra. Ela produz transformação. Ela corta o que não presta. Ela purifica. Ela santifica. O segredo é fortalecer o seu coração. Agricultor ou agricultora, você que está plantando ou você que já plantou há muito tempo. O Senhor está dizendo assim, tenha mais um pouco de paciência. Tenha mais um pouco de paciência. Eu te ajudo nessa jornada. Agora, fortaleça o seu coração. Fortalecer o seu coração na palavra de Deus. Nos exercícios espirituais. É levar a sua espiritualidade e a sua fé a sério. É não brincar com a sua fé e com a sua espiritualidade. É não achar que só porque você diz que é crente, você vai ter comportamentos e atitudes de crente. Só porque você veste uma roupa de crente, você não vai ter paciência para suportar as tribulações, não. Só porque você escolheu a igreja A, B ou C para frequentar e você acha que é a igreja mais perfeita, porque tem tal hábito, porque a pessoa lá se veste assim, porque isso é proibido aqui, isso aqui é assim. E isso não vai garantir a você paciência para suportar as tribulações nessa terra e muito menos a tua entrada no céu. O que vai garantir você a suportar as tribulações nessa terra e a tua entrada lá na glória, amado, é você perseverar na presença do Senhor e fortalecer o seu coração em Deus. Aleluia. 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 Nos hospitais estão os pacientes. Escuta, eu estou falando hoje sobre paciência. A palavra paciente, presta bem atenção no que eu vou falar aqui. O Senhor está mandando você ter paciência. A palavra paciente é derivada de paciência. É interessante a gente observar aqui que o paciente, ele não tem uma outra opção a não ser estar paciente. O paciente, sabe por quê? Quando ele está enfermo, quando ele está acamado, ele não tem muito o que fazer. Porque ele precisa esperar. Esperar o quê? O quê? Os médicos fazerem alguma coisa por ele, porque ele não pode fazer nada. Ele não fez medicina. O paciente, ele não tem conhecimento para poder operar a si mesmo, para poder tratar a si mesmo. Ele precisa ter paciência para esperar, através dos cuidados médicos, o seu corpo reagir e melhorar. E eu sei o que é ser um paciente, viu? Certa vez, na minha vida, há sete anos atrás, eu precisei ficar quarenta dias no hospital. Eita, como Jesus me ensinou a ser verdadeiramente paciente. Talvez você esteja me ouvindo aí dentro do hospital e você está dizendo, é mesmo assim. Todo dia uma novidade. Eu penso que eu vou ser operada amanhã e o médico diz, não, precisa fazer um outro exame. Eu penso que eu vou sair semana que vem, minha família fica me esperando em casa. E eu não volto para casa. Porque eu já estou aqui há um mês, irmã Clarissa. E eu não sei quando é que eu volto para casa. Paciência. Deus está dizendo, eu estou desenvolvendo a tua paciência. E você tem que ser paciente. Não tem o que fazer, tem que esperar. Por isso ele é chamado de paciente. Ou seja, tem a paciência. Eita, Jesus. Deus está falando comigo e com você. O paciente, ele precisa aguardar. E ele pode ser forte como for. Se ele adoecer e parar no leito de um hospital, acabou-se as forças dele. Um dia desse eu fui visitar o meu pai, o pastor Teço. Meu pai, que é um homem que eu considero um exemplo de força, de garra, de coragem, de determinação. Meu pai, que é um guerreiro, que eu vi desde pequenininha, ele orando lá pregando nas cruzadas e a chuva do céu parando. Que o povo ligava para ele de madrugada para expulsar demônio e eu ia agarrada com ele. O meu pai, coronel da polícia militar. E botava o terror nos bandidos aqui do estado de Pernambuco. Meu pai. Que até hoje é o meu exemplo de garra. Um dia desse ele precisou fazer uma cirurgia. Colocar um estente no coração. E teve que ir para a UTI. Graças a Deus, ele é muito forte. Forjado na polícia militar de Pernambuco. Um atleta. E nada, nenhum mal aconteceu. Mas ele teve que ir para a UTI. Quando eu cheguei lá na UTI, eu fiquei, meu Deus. Tadinho do meu pai. Tão forte, tão guerreiro. Tão corajoso. Aí a gente vê lá, né? Ele conversando. Né? Para... Mas tem que ter paciência. Só Deus sabe quando sai dali. Se o médico disser, não sai. Ele não sai. Ele não vai arrancar os negócios lá e sair. Que ele não é doido. Deus está dizendo, não adianta. Não adianta você chorar. Não adianta você gritar. Não adianta você dar coisa. Não adianta você reclamar. Não adianta você querer chutar o balde. Não adianta. Você tem que ser paciente. Paciente. Não adianta se queixar. Não adianta praguejar contra Deus. Não adianta. Você está no leito. Paciência. Paciência. Ei. Teu paizinho não te abandonou. Ele está cuidando de tudo. Nos mínimos detalhes. A caneta que o médico daqui da terra pega e escreve lá. O Senhor já escreveu antes, minha filha. Ou você confia. Ou você confia. Ou você não confia. Tudo o que acontece está debaixo da potente mão de Deus. Ele é soberano. Ele sabe de todas as coisas. Ele é onisciente. Ele é onipresente. Ele é onipotente. Ou seja, nele está todo o poder. Nele está toda a ciência. E Ele está em todos os lugares. E acima de tudo, confie no grande amor que Ele tem por você. Confie no cuidado de pai, no cuidado de mãe que Ele tem por ti. O agricultor, Ele aguarda. Ele aguarda com paciência. Ele não tem mais o que fazer. Ele tem que ficar lá apenas esperando o momento de Deus agir. Deus está dizendo apenas aguarda o momento. O paciente, Ele aguarda o momento. Paciente, paciência. Talvez hoje você esteja no leito de Deus. E eu não estou falando no leito de um hospital. Eu estou falando no leito de Deus. Onde você não pode fazer absolutamente nada. Você só precisa esperar. A última palavra do seu médico, do seu cirurgião, do seu cardiologista espiritual. Que é o Senhor. Ele que cuida do seu coração, da sua alma, das suas emoções. Ele é o teu psiquiatra. Ele é o teu psicólogo. Aleluia. Quando Ele disser. Está de alta. Em breve o Senhor te dará alta. No tempo certo. Porque um dia para Deus é como mil dias para nós. Mil dias para nós é como um dia para Deus. O nosso tempo é diferente do tempo de Deus. Mas também quando Deus disser assim para você. Acabou, vá para casa. Aí você vai arrumar as malas e vai sair desse hospital cantando o hino da vitória. Creia. Em breve, paciente. Você estará de alta desta história. Agora, saiba que nesta vida. Você ainda enfrentará muitas internações espirituais. A diferença é como você se portará diante dessas internações espirituais. Seja um paciente agradecido. Amém. Seja um paciente agradecido a Deus. Confie no cuidado soberano do Senhor. A sua vontade, ela é boa. Ela é perfeita. E ela é agradável. Eu quero finalizar aqui para a gente orar. Tiago 5.11 Vocês têm ouvido a respeito da paciência de Jó. E sabem como no final, Deus o abençoou. Respira fundo, paciência. Conta até 10. Porque no final, Deus também vai te abençoar. Sabe por quê? A palavra responde aqui na continuidade desse versículo. Porque o Senhor, Ele é cheio de bondade e misericórdia. Ele não é nosso inimigo. Ele é nosso amigo fiel. Ele não é como a gente mesmo. A gente não tem misericórdia de ninguém. Mas o Senhor é cheio de bondade e de misericórdia. No final da história de Jó. Jó está lá. Se ralando com caco de telha. As suas feridas. E Ele diz assim. Eu sei que o meu Redentor vive. E que por fim Ele se levantará. Aleluia. E no final, Deus o abençoou. Por quê? Porque o Senhor é cheio de bondade e de misericórdia. Confie nesse Deus. Que é cheio de bondade e de misericórdia. E eu quero orar com você agora. Chegamos no momento da oração. E você pode deixar aqui. Nas redes sociais. Onde você estiver agora. Você pode deixar o seu pedido de oração. Deixa aqui registrado no Youtube. Deixa registrado no Facebook. Deixa registrado no Instagram. Onde você estiver agora. Coloca aí. Peço oração pela minha família. Preciso de uma porta de emprego. Eu quero fortalecer a minha fé. Eu quero vencer os meus medos. Eu quero derrubar gigantes. Eu quero avançar. Sem temor. Eu quero ter mais paciência. Vamos colocar aí. Eu preciso de mais paciência. Ah, o Senhor, Ele te molda. Ele te transforma por dentro. Fortaleça o seu coração. A Bíblia diz. Fortaleça o coração. Vamos fortalecer o nosso coração. Fortaleça o seu coração. Fortaleça o seu coração.